Vamo lá então pessoal, mais um vídeo de divulgação aqui pros parceiros do meu canal, Depaula Vídeos, e aqui quem tá falando é o Depaula, ah vá, né então, sou eu mesmo. E meu canal dedicado aí aos Games Retro, quem me acompanha sabe disso, óbvio, mas é sempre bom a gente tá registrando aí, comentando aí e falando. Chegou a vez aí de mais um parceiro aqui do meu canal, tá com um tempinho comigo aqui, sem problema nenhum, tranquilo, sempre dando uma força, ajudando aí com like, inscrito aí já há um tempo, compartilhando os vídeos aí, não fala e tal. O Mega Hellblazer, eita nome hein, esse aí chegou pra arrebentar hein. Então, o cara é parceirão aqui já, há um bom tempo, então merece aí a divulgação, vamo ser parceiro dele também, se inscrever no canal dele, dá uma olhadinha e tal, não se inscreva, simplesmente por se inscrever, simplesmente por aumentar o número de inscritos, dá uma olhadinha no canal, é bom a gente conhecer, é bom a gente conhecer coisa nova. Então, por mais que você conheça sobre o games, de repente ficou alguma coisa aí na sua memória aí que você já não lembrava mais, aí você entra no canal da pessoa aqui, você já tem lá o jogo e fala, porra, não é aquele jogo lá, fez tempo que eu não jogo, nem lembrava então. É bom dar sempre uma olhadinha bacana mesmo no canal da pessoa, ninguém quiser simplesmente se inscrever e ficar dando like lá e nem assiste o vídeo direito. Então, vamo lá gente, dá uma olhadinha aqui no Omega Hellblazer, vídeos aos sábados aí ó, sabadão aí, então tem vídeo aí, você já sabe aí, a propaganda tá feita aí, não é nem por mim não, é por ele mesmo, então se comprometer eu tenho que tacar aí, não adianta depois falar que não deu pra colocar não, se vira, né? Vamo lá, dá uma olhadinha na guia sobre, tá no YouTube aqui desde o dia 13 de julho do ano passado, canal recente aí, uns 6, 7 meses, canal com foco principal no gênero Survive Horror, com informações adversas do mundo dos games. É isso aí cara, o canal do Hellblazer aqui é só terror mesmo, e vou te dizer, o som de fundo aí que vocês estão ouvindo aí, acompanhando aí, traz a minha voz aí, é do Spater House, olha, quem não conhece aí ó, recomenda conhecer né, dá uma acompanhada no gameplay que ele tá fazendo aí, que tá show de bola o negócio. Tem aqui o link da Steam dele e do Google, Google+, então, tá aqui a guia sobre, tem aqui na lateral os canais relacionados, que são os parceiros deles aqui, quiser fazer parte da lista, seja parceiro também, mas seja realmente parceiro, porque não é só dizer que, ah, me inscrevi no seu canal, vamos ser parceiro? Vamos, vamos, beleza, aí o cara vai, se inscreve no seu canal também, dá 50 likes aí nos seus vídeos e cadê o seu no canal dele, então, a gente tem que ser parceiro mesmo, parceiro é dar e receber também. Dá uma olhadinha agora na guia da playlist, playlist com Dying Light, acho que é essa pronúncia né, cara, não liga não se eu falar o nome inglês errado aqui, que eu sou péssimo em inglês, então, do jeito que eu leio, eu vou falando e acabou, pra quem sabe ler é um pinga-letra né. Obscure 2 aqui, trailers e gameplay, muito bacana essa, uns trailers que tem aqui, tá, The Last of Us, Splinter House, que eu acabei de falar aqui, Splinter House, quem não tá conhecendo, quem não conhece aqui ó, entra aqui ó, entra e dá uma olhadinha aqui, acompanha a jogatina que dá 10 pra caramba. وم lá, no filme, 對啊, não sei lá, é isso aqui, Auto Survive, jogozinho de terror, vai reparando os nomes aí, é só terror mesmo e horror, é que aqui não tem, tem joguinho de infantilzinho de criancinha não. Necropsia do game Quem curte Esse tipo de jogo, gente Aqui é o canal Tá Ele O Hellblazer tá sempre Colocando vídeos aí Com qualidade Tá sempre fazendo uma jogatina tranquila O cara tá calmo pra falar, rapaz Eu não sei pra como que consegue Porque tem hora que o jogo aí Dá um susto que eu falar pra você Se eu que tô assistindo um susto Imagina na hora que ele tá jogando aí Cuidado do coração, hein Hellblazer Então, gente Tá feita a divulgação aqui Do canal do Omega Hellblazer, parceirão do meu canal aqui De outros canais também Então tá sempre ajudando e merece ser ajudado aí Merece a divulgação Tá Fale com ele, troca uma ideia Manda uma mensagem E E junto a gente só tem a crescer aí Se você quiser seguir o sozinho Boa sorte aí Mas vou te dizer que sozinho Você vai morrer logo, meu querido Realidade é essa Então a gente tem que tá sempre junto aí Um ajudando o outro Beleza Até a próxima Até a próxima então Hellblazer Boa Boa sorte aí Boa sorte aí Boa sorte aí Transcrição e Legendas Pedro Negri